Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Nomic e nesse vídeo quero falar pra vocês aí de um novo recurso aí que apareceu no YouTube aqui no meu canal e provavelmente vai aparecer se já não apareceu aí no canal de vocês também que são os anúncios não puláveis para os vídeos que provavelmente vai causar um impacto positivo aí na receita do seu canal entrando aqui no painel aqui, vocês já poderão ver esta mensagem aqui alerta de upgrade, anúncios não puláveis refinamos os anúncios não puláveis agora eles estão mais curtos e foram ativados para seus vídeos que aceitam o TrueView então o que vai acontecer? Aqueles anúncios que você pulava no início ou as vezes no meio de um vídeo que você estava assistindo, o que vai acontecer? algum desses anúncios não vai ter como pular, você tem que assistir até o final aquele anúncio porém, os anúncios eles são mais curtos que não vai causar tanto impacto aí negativo para quem assiste e consome vídeos do YouTube e para nós criadores de conteúdo vamos ter aí um aumento na renda eu espero que assim seja, é provável que isso aconteça nos próximos meses aí esse canal aqui, o Nomic Games já está ativado inclusive se você for no gerenciador de vídeos para você ver imagino que se essa mensagem que tiver no seu painel imagino que já esteja valendo para você também mas você pode até tirar a prova aí, indo aqui em vídeos, aí você clica aqui no cifrão no cifrão verdinho aí você já vai poder ver ali o formato de anúncio ativo então a gente tem aqui os formatos de anúncio antes a gente tinha 4 e agora a gente tem 5 a gente tinha aqui os anúncios gráficos os anúncios de sobreposição os cartões patrocinados os anúncios em vídeo puláveis até aqui a gente tinha e agora apareceu mais isso aqui anúncios em vídeo não puláveis não puláveis porque você não consegue pular eles tem que assistir até o final tá? então quem cria conteúdo aí pode comemorar que vai ter um impacto positivo aí nos ganhos tá? agora para a gente que tem pouca visualização talvez não faça tanta diferença mas vamos aguardar aí para ver espero que essa mudança aí não cause impacto em como os os telespectadores consomem os vídeos porque se causar impacto também a gente vai sair prejudicado daí não vai adiantar muita coisa beleza, então para você ver só clicar em gerenciador de vídeos aí você vai vir aqui ó e vai ver se essa opção que não tiver marcada nos seus vídeos mas eu acho que ele já vai estar marcado porque eu acho que é automático no meu já estão tudo marcados inclusive os vídeos novos que eu publico ele já fica marcado aqui não é preciso eu vir e marcar tá? imagino também para os novos canais aí que estão recebendo esse recurso seja assim também mas é bom dar uma olhada se não tiver você pode estar perdendo dinheiro então é isso aí clicando aqui no painel então para ver se aparece a mensagem para você se não aparecer você pode ir lá no gerenciador de vídeos e tentar procurar o formato de anúncio por lá beleza? então é isso aí então pessoal só para dar o recadinho aí para vocês espero que tenha gostado vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego e beijo do nego e beijo do nego